Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje é daqueles dias bonitos, porque a gente vai falar sobre a Seleção Revolucion, que é a seleção ícone do Clube Vinhos de Bicicleta. Bem-vindo! Bom, quem tá aqui pra me ajudar a apresentar essa seleção ícone... Missão ruim, hein, Tiago? Missão chata, difícil, ingrável. Tiagão, meu amigo. Bem-vindo, cara. Essa seleção é um chatinho. Tiago Assomeli, amigo meu de longa data. Eu não sei de onde você tirou essa antipatia por mim, tem que fazer esse tipo de coisa. Chato pra caramba, né? A gente vai falar aqui da seleção ícone do Clube Vinhos de Bicicleta. Só vai vim ar, só que é a nata da nata, né? Quem é assinante do clube vai saber mais de história no vídeo de hoje, quem não assina o clube vai também saber de mais história no vídeo de hoje, porque a gente não fica aqui preso muito a falar só do vinho, né? O intuito desses vídeos aqui pra falar das seleções do clube é contar mesmo a magia por trás. Pra essa seleção então, Tiagão, a gente pegou um vinhaço, que é o 21 Gables, da Spear, que é um vinho sul-africano, Pinotage, 18 meses... Olha isso aqui que louco, 18 meses de barrica de cavalo, francesa, americana e húngaro, né? Caramba! Ele fez um blend de barricas pra esse vinho. Essa vinícola é das que eu mais respeito da África do Sul, uma das mais antigas. Ela é de 1692. Hoje o principal cara por trás dessa vinícola é o Franz K. Smith. Lendo a história dele, as frases que esse cara fala do mundo dos vinhos, eu confio nos vinhos que esse cara produz, porque me identifico aí com o estilão de... Do jeito de vinicultura, né? Que ele quer produzir. É uma vinícola linda pra se visitar. Eles estão na região de Stellenbosch, que é uma das principais lá, né? De vinhos de alta gama da África do Sul. E ele já é um 2014, mas é uma criança ainda. É uma pinotagem num estilo mais robusto, mais intenso, pra guardar muitos anos. Ainda mais 18 meses de barrica aí, deu uma intensidade pro vinho enorme. E o que a gente abriu pra degustar aqui hoje é o Vale Secreto Private Selection, que é uma das seleções ícones também da vinícola Vale Secreto. Essa vinícola é linda, cara. Eles estão lá no Alto Cachapual, que é a região mais alta do Vale do Cachapual. É uma vinícola que eles chamam até de Vale Secreto, porque eles falam, Poxa, a gente descobriu um vale aqui. A produção é perto dos Andes. Tem inclinação, que é legal, né? Inclinação do vinhedo. Então, isso ajuda a drenagem de água, ajuda a insolação. Chega durante o dia, o sol matura bem os frutos. Durante a noite, desce o ar frio da cordilheira e esfria a região. Então, essa amplitude térmica colabora demais pra maturação correta dos frutos. Então, assim, uma região perfeita pra eles fazerem vinhos de alta gama. É só o cara fazer um trabalho ali correto. Só não fazer besteira. Só não fazer besteira e dá certo. Esse aqui é um 100% Cabernet Franc. Eu acho legal a gente falar um pouco da história dessa uva. Essa uva, ela nasceu em Bordeaux. Ela é uma das uvas vites viníferas, das mais antigas do mundo, né? Que você tem registro. E ela é pai ou mãe de ninguém menos que a Cabernet Sauvignon, né? E ela, ao contrário da Cabernet Sauvignon, lá em Bordeaux, ela é mais presente do lado direito. É, né? A Cabernet se dá melhor no lado esquerdo. E a Cabernet Franc, o lado direito, junto com a Melô. Por que a gente falou, ah, ela é o pai ou a mãe, né? Porque, na verdade, a Cabernet Sauvignon, que é a uva mais plantada do mundo hoje, ela nasceu do cruzamento natural de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc. Agora, o que é legal de falar dessa uva é que ela é o patinho feio, cara. Ela pode ser considerada aqui na América do Sul o patinho feio. Por quê? Apesar dela ter sido uma das primeiras vites viníferas plantadas por aqui, ela ficou largada durante muitos anos aí. Pô, pra vocês terem uma ideia, década de 70 e 80, ela era a vites vinífera mais plantada do Rio Grande do Sul. Só que ela foi perdendo espaço pra outras, né? Na Argentina, eles assumiram a Malbec como a principal caça. No Chile, tem aí o papo com a Carmeneri, a Cabernet Sauvignon muito produzida. No Uruguai, a Taná ganhou, né, notoriedade. Aqui no Brasil, dezembro, muito melôno. A melôno, vários vinhedos. E agora, ela está voltando com tudo para os vinhos de alta gama. Isso é um caso específico. Eu acho que os vinhos feitos com ela são maravilhosos. Os paladares internacionais estão buscando de novo essa uva com mais força, né? E esse chileno aqui é um espetáculo, né? Para potencial de guarda, chega perto lá dos grandes vinhos da Toscana, do Piemonte. Aqueles vinhos longevos, né? Para 20 anos de guarda e tal. Até coloquei na carta que é acima de 15 anos. 15 anos. Mas é um vinho com longuíssimo potencial de guarda. É, ele ficou bastante tempo em barrica também, né? 18 meses também. Barrica de Carvalho Francesa. Mas só francês, não teve essa mistura. Eu acho uma uva muito interessante. Ela tem uma tipicidade muito... Apesar de ter esse parentesco aí com a Cabernet Sauvignon, ela tem uma tipicidade muito dela, assim. Eu acho que principalmente... Porque se a gente for comparar, ela é muito famosa lá no Vale do Loire, que é mais ao norte da França. É. Mas é uma região que é... Uma região mais fresca. Mais fresca. Então o vinho vai ter mais acidez, mais rústico. Não vai ter tanta fruta. Menor corpo, né? Aqui, na América do Sul, eu gosto dos vinhos sul-americanos feitos com ela. Os americanos também, mas aqui os sul-americanos, porque são vinhos mais intensos, né? Galera, também tá usando bastante barrica e tal, mas são vinhos que... Mais maduros. Mais maduros. Eu gosto bastante desse estilo. Bom pra churrasco, né? Cordeiro e tal. Lasanha de berinjela, né? Uma coisa mais robusta. Como se usa muita barrica aqui no Novo Mundo, né? Principalmente na América do Sul, pra fazer vinho de longa guarda com ela. Eu acho sempre muito fácil de identificar os toques defumados do vinho. Vamos ver se a gente sente nesse aqui, né? Vamos lá. A cor do bicho tá... O vinho intenso demais. Esse é bem intenso. Ó, a safra dele, ele ainda tá jovem, ó. 2016. Então o vinho que a gente tá tomando, ele jovem, mas dá pra guardar aí por um bom tempo ainda, né? É, tá legal mencionar que foi um cara que a gente decidiu decantar. É, decidiu colocar no decantar, principalmente por ser um vinho desse, com essa estrutura. Com essa quantidade de tanino jovem, tem que decantar mesmo. Esse é o caso típico de vinho pra decantar. A garrafa tá vazia aqui. A gente colocou o vinho no decanter antes de gravar aqui pra vocês o vídeo. Vamos ver então, ó. Rubi intenso, o halo ainda tá violaço, não tá muito acastanhado. Tá brilhante ainda, a cor dele é... É um vinho jovem, né? Bem jovem a cor ainda, né? Brilhante. Vamos ver no aroma então. O que ele diz pra gente? Você vai ver, cara, esse... O que você sente aí? Depois eu falo o que eu coloquei na cartinha, ó. O que você sente aí? Sinto bastante aroma das frutas mais maduras aqui, né? Ainda até pra uma geleia, talvez. Com pota, né? O que mais? Floral, violeta, sinto um toque de especiarias, um pouquinho de chocolate, um pouco de baunilha também nesse vinho. Olha só, a gente foi pro mesmo caminho. E aqui, ó. Porque essa aqui é a cartinha que eu mando pros associados do clube, né? Eu escrevo todo mês. Fruta vermelha e negra em compote, aroma de violeta. Ah! Pois é que, cara? Tá escrito na cartinha. Só que eu coloquei cacau e café. Ah, tá. Por causa desses toques mais defumados. O café, principalmente. Chocolate, um cacau e chocolate. É, sim, sim. Cacau, chocolate, é isso aí. É, café ainda não apareceu aqui, mas... Deve aparecer, principalmente para a Toff. Não, a gente abri um pouco mais. É, também. Ó, esse vinho aqui, pra quem tem ele em casa, recebeu pelo clube, quem quiser comprar também tem o link aqui na descrição do vídeo. É um vinho mais caro, né? Um vinho de alta gama. Esse é um vinho que eu recomendo não colocar, tipo, ah, numa roda de amigo pra tomar rapidinho. Vai ser um desperdício. Esconde. Responde dos amigos. Não, não. Mas se for pra roda de amigos, tem que passar por um decanter antes, deixar, porque é um vinho que, se você for abrir ele, já colocou na taça, começou a beber, ele vai estar fechadão ainda. Não vai ser muito legal, não. E na boca, eu já provei ele aqui, me antecipei, mas e aí, o que você acha dele na boca? Ele é um vinho intenso pra caramba. Não, ele é bem elegante, redondo, muito tanino. Muito tanino. Muito tanino, muito tanino. Muito tanino. Que vai ajudar, inclusive, a preservar naturalmente esse vinho pra quem quiser guardar. Pra dar esse tempo todo. Acidez viva. Acidez viva, presente. O tanino bem elegante, vai amaciar bastante com o tempo, mas é um tanino bem... Só que, assim, até é legal a gente explicar pra galera, existem duas coisas pra gente classificar com relação ao tanino, né? Uma delas é, ah, é elegante, é sedoso, a qualidade do tanino. Agora, muitos taninos. Muitos taninos. A quantidade. A quantidade, assim, realmente um tanino muito, um vinho muito tânico. Sim. Com tanino muito presente, então seca mesmo a vinho, né? A qualidade. Mas é legal que tem também bastante acidez, então ajuda também a lavar, né? E perder um pouco essa percepção de destringir isso. É, eu, a gente tá abrindo esse ano esse vinho, é um vinho 2016, mas se eu tivesse na minha adega, guardaria aí por mais um ano, acho, pelo menos, né? Acho legal. Sim. Porque ele tá pronto pra ser consumido? Tá. Tá agradável já? Decantando já. Mas eu acho que ele vai ganhar muito pra quem quiser esperar. Com certeza. Ah, e ele, do jeito que tá aqui, ele pede a comida. Tá faltando aqui uma comida? Um salamínio. Inclusive, a harmonização aqui que eu dei de dica pra galera é carré de cordeiro, costela de boi defumada, né? Costela no bafo, sabe? De boi. Comida pesada mesmo. Pra quem é vegetariano aí, acho que massas bem carregadas mesmo de molho, de tomate. E assim, comidas gordurosas, esse cara aqui vai simplesmente, pode caprichar na gordura, né? Manteiga, azeite de oliva, pode caprichar porque ele impede. Ele vai tirar tudo. Ele vai tirar tudo. O tanino e a acidez dele vão limpar tudo. Linhaço, né? Muito bom. Hoje em dia eu tô muito feliz assim com pra onde tá indo, como tá caminhando a enologia internacional. Tem muita gente fazendo coisa nova, né? Saindo do lugar comum. Apesar de ser uma casta super antiga, eu acho muito legal, por isso que eu fiz questão de colocar no clube, pegar uma vinícola bacana dessa, boutique, produção menor, fazendo um vinho ícone dela com essa varietal de Cabernet Franc, falando, ó, essa uva pode ser muito boa assim, complexa pra caramba, desafiando padrões, então, é, grata surpresa. Curtiu? Muito. Rui, né? Nossa. Muito demais. Tiagão, brigadão, hein, cara? Valeu, obrigado pelo convite. Cheers. Até o próximo vídeo.